Brasil 2020 Todo mundo odeia sushi Na minha casa, quando eu era guri, sempre era o maior perrengue Então, pra economizar nas refeições, a gente se entupia de cuscuz A gente comia cuscuz no café da manhã A gente comia cuscuz no almoço Na janta a gente não comia cuscuz Tô brincando, comia sim Hoje em dia eu ainda como cuscuz Mas eu me encantei por uma comida que é o terror dos pobres Sushi O maior erro que o pobre comete é ficar viciado em comida japonesa Na minha quebrada, ninguém tinha grana pra comer sushi Inclusive eu, então pra sustentar o vício, eu comecei a vender tudo Eu noei a TV num temaki Eu noei o fogão num sashimi Eu não sei cozinhar mesmo O ferro vacilou, virou gohan E eu dei um game-game-ra nele Eu não sei quem inventou sushi, muito menos quem deu o preço Mas se eu continuar comendo, maluco, eu vou ter que vender até as cuecas